Música Chegamos ao tão esperado momento, a nossa avaliação da unidade 2. Hoje eu estarei aqui, eu e o Sam estaremos aqui com vocês fazendo essa revisão e vocês já estudaram, eu sei que vocês estudaram, pegaram o conteúdo, já destrincharam, mas nós vamos fazer uma pequena revisão, porque se você presta atenção, você não terá dificuldade na hora de fazer a prova. Tá certo? O professor Beto trabalhou essa prova aqui bem bacana com vocês, para vocês não terem a dificuldade de fazer essa prova. Tá bom? Hoje, vocês vão ficar mais com a tela ali, mas preste atenção em cada slide, em cada revisão. Vamos lá? Na tela para vocês, aula de número 29. Aula de número 29 aí, eu, professor Beto aqui, e o professor Sam, nosso intérprete aí, estaremos com vocês, tá certo? Porque revisão geral da unidade 2, a criação de Porto Velho, a criação do Território Federal do Guaporé, Jorge Teixeira de Oliveira, a abertura da BR-364. Tudo isso, nós vamos ver nessa aula de revisão. Então, fique ligado, fique ligado que nós temos aí os slides para trabalhar com vocês, porque na aula 20, nós tratamos sobre a criação de Porto Velho. O surgimento de Porto Velho, o significado do nome Rio Madeira, os bairros de Porto Velho e os grupos políticos que estavam, da nossa capital. Nós vimos que Porto Velho, ele vai surgir em 1907, juntamente com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Olha aí uma foto do pátio da Estrada de Ferro. Porto Velho, já naquele momento da Estrada de Ferro, era considerada uma cidade evoluída para a época, porque aqui nós já possuímos alojamento, já possuímos residências para os engenheiros, para os moradores, usina elétrica, telefonia, captação de água, hospital, o Hospital da Candelária, um hospital muito desenvolvido para a época, o maior hospital de doença tropical da América Latina, do mundo, né, daquele momento. Porto Fluvial, existia um porto bem estruturado, aqui, ó. E nós tínhamos aqui o armazém, lavanderia, fábrica de gelo, fábrica de biscoito. Então, percebam vocês aí que Porto Velho tinha do que era mais desenvolvido daquele período. Porto Velho, que era um antigo porto, porque existe... Professor, de onde veio o nome Porto Velho? Eu trago três possibilidades de vocês, porque até hoje nenhum historiador conseguiu pegar o fio da meada de onde foi realmente o nome. Mas nós temos aqui três possibilidades de onde veio o nome Porto Velho. Um é o Porto Velho, o antigo porto onde militares da Guarda Nacional estiveram para proteger a área a mando do imperador. Isso daqui, lembra da Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai lá? Pois é, aqui nós tivemos um porto que o Paraguai poderia fazer aliança com a Bolívia e aqui estaria protegido. Uma segunda possibilidade é ponto velho chamado. Então, aqui é Porto Velho ou seria o ponto velho? Devido ao local onde se costumava caçar, lá na Toca da Anta Atual, Praça Jonatas Pedrosa. Seria por causa que tem um ponto velho? Ah, vamos lá no ponto velho, o ponto da caça. É uma possibilidade. E existe aí uma história que existia um velho chamado Pimentel, onde se fixou aproveitando o antigo porto abandonado desse velho Pimentel para empilhar lenha que era vendida aos vapores. Então, existe ainda a lenda do velho Pimentel. Mas eu, particularmente, eu fico com essa possibilidade aqui da criação do nome Porto Velho. A segunda, olha aí, os bairros de Porto Velho. Surgem os primeiros bairros aí, os conjuntos habitacionais de Porto Velho. Pessoal, o Caiari vai ser o primeiro conjunto habitacional de Porto Velho. Aqui é uma foto antiga mostrando as casas precárias, feitas de palha que tinha aqui em Porto Velho. Os primeiros bairros que vão surgir aí vai ser a Baixa da União, que vai ser chamado de Triângulo, o Mocambo, que era a favela, o Caiari, a Arigolândia e a Olaria. A Arigolândia e a Olaria vão surgir já depois do segundo ciclo da borracha. O Caiari vai surgir no final da década de 30 para o início da década de 40, que vai ser o primeiro conjunto habitacional do Brasil. Tem também o Alto do Bode, o Alto do Bode que dava esse contraste social. A Rua da Palha, a casa feita de material precário, a atual Jonathan Pedrosa ali onde ficava aquela região. Então, a Estrada de Ferro, quando ela se muda para Porto Velho, os trabalhadores da Estrada de Ferro também vão começar a se mudar e vão abandonar Santo Antônio. E eles começam a morar às margens da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Aqui, por muitos anos, nós tivemos a disputa de um grupo político. Eu falava para vocês aqui sobre o Aloysio Ferreira. O Aloysio Ferreira que era esse grande líder cutuba aqui. Grande líder dos cutubas. Aqui tinham dois grupos políticos, os cutubas e os pélicúrteis, que era oposição, liderado por Joaquim Vicente Rondon e Renato Medeiros. Então, eram dois grupos políticos. Hoje, não tem essa briga aí entre dois grupos políticos? Ah, a Rondônia também tinha. Foi na época que era o deputado federal que indicava o governador. Então, se o cara ganhasse como deputado federal, ele iria indicar quem seria o governador. Aloysio Ferreira foi três vezes deputado federal. Então, é ele que indicava. O governador não era eleito na época. Inclusive, Joaquim Vicente Rondon foi indicado por ele e depois se tornou inimigo político dele. Renato Medeiros também era aliado dele e depois se torna inimigo político. Esse daí eram os grupos políticos que viviam nessa época. Bem, isso daí foi da aula sobre Porto Velho. A aula 21, ela já tratou da criação do território federal do Guaporé. Como é que se dá essa criação do território federal do Guaporé? Getúlio Vargas e sua relação com o território. O acordo de Washington, Juscelino Kubitschek e sua relação com o território de Rondônia. E a criação do Estado de Rondônia e o governo de Washington Teixeira. Então, vamos. A gente começa a ver essa figura de Getúlio Vargas aí, ó. Essa chamada Marcha para o Oeste. Lembra aí? A Marcha para o Oeste, no Brasil, parece coisa norte-americana, né? Mas a Marcha para o Oeste seria adentrar para o Oeste brasileiro. Ocupar essa região do Oeste brasileiro. Já Getúlio Vargas, ele começa com essa filosofia. Tanto é que aqui, ele é criado o território federal do Amapá, o território federal do Rio Branco, depois se transforma em Roraima, e o território federal do Guaporé, que depois se transforma no Estado de Rondônia. Aqui, só aqui nessa região, são criados esses três territórios. Em 1940, Getúlio Vargas visita Porto Velho, recepcionado por quem? A Luísio Ferreira, que era o grande líder político aqui dessa região. De modo a influenciar o presidente e transformar a região num território. Então, a Luísio recepciona Getúlio Vargas e diz, Ah, Getúlio, vamos colocar aqui um território, vamos criar aqui um território aqui, Porto Velho, que faz parte do Amazônia. A Getúlio está empolgada aqui e cria o território federal do Guaporé. O que nós temos nesse meio tempo, nós temos o Acordo de Washington. O Acordo de Washington aí, que é implantado em 2 de março de 1942. Vamos apagar aqui esses zeros aqui. Em 1942, o novo surto migratório vai aumentar a população da área que viria a ser o território federal do Guaporé. Começa a vir para cá, nordestinos, chamados de soldados da borracha. Viam para cá para extrair borracha. A intensa busca pela borracha trouxe-me contingente de trabalhadores da região nordeste para o Vale do Madeira, e Mamoré e Guaporé. Então, nós temos aí a vinda desses trabalhadores. Em 1943, Decreto-Lei 5.812, de 13 de setembro, é criado, então, o território federal do Guaporé, sendo desmembrado de terras do Amazonas. Então, aqui, essa parte aqui, terras do Amazonas e terras do Mato Grosso, esse restante aqui. Seus limites passam a ser o Rio Purus, na parte norte. Era o Rio Purus, tá? Porque pegava aqui o Rio Purus também. Pegava essa região aqui, depois ele vai ser diminuído para o que é hoje aqui. Pegava Lábrea, pegava parte de Canutama. Então, estava nesse Rio Purus aí. Criado o território, foram definidos seus municípios. Lábrea, Canutama, a gente coloca Canutama aqui, que foi parte do território de Canutama. Porto Velho, Alto Madeira, Guajaramirim, então, foram pegos para ser, formar o território. Depois, nós vimos que Lábrea e Canutama são devolvidas para o Amazonas. Só vai ficar Porto Velho, que era do Amazonas, e Guajaramirim. Alto Madeira, que é ali em Santo Antônio, vai ser de Porto Velho. Olha aí, o Juscelino Kubitschek aí, ó. Até então, o Marechal Rondon, ele não tinha aceito a homenagem de o nome ser território federal de Rondônia. Pela briga que ele tinha com o Getúlio Vargas. Então, o Juscelino Kubitschek, que já era o presidente da República em 1956, vai fazer sua homenagem. Nós temos aí um deputado federal que nasce aqui na região do Abunã, que vai levar essa propositura, primeiramente defendida por Joaquim Vicente Rondon, e depois o Auro Botelho vai levar essa propositura lá para ser criado o território federal do Guaporé. E aí é criado agora, o território federal do Guaporé, desculpa, vai passar a ser território federal de Rondônia. Vai mudar o nome em homenagem a ele, Cândido Mariano da Silva Rondon. E aqui, nessas duas fotos, nós estamos vendo aqui Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil na época. Na criação do território, nessa transição do território, em 1981, quando nós temos aí a criação do estado de Rondônia, então, nós temos essa figura aí chamada Jorge Teixeira. Jorge Teixeira de Oliveira, então, ele começa a estruturar o território para ser estado. É criado o Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Costa Marques. Municípios fora do eixo, alguns municípios fora do eixo da BR. Agora, em 1977, nós temos aí a criação do Cacoal, Ariquemes, Giparaná, Pimenta Bueno e Vilhena. E aí, no dia 22 de dezembro, vai ser aprovada a Lei 41, cria o estado de Rondônia, que vai ser instalado no dia 4 de janeiro de 1982. Então, nós temos aqui, ao longo da BR, nós temos a criação de municípios aqui, tipo Vilhena, aqui, tipo Vilhena, aqui, a criação do município aí. Então, nós temos aí, ó, a aula 23. A aula 23 fala de Jorge Teixeira de Oliveira. Quem foi Jorge Teixeira? Militar, governador, o legado de Jorge Teixeira. Jorge Teixeira é uma figura emblemática para o nosso estado. Nós vimos que ele se formou em educação física, foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante de armas de artilharia da Academia Militar, dos Agulha Negra, em 1947. Ele, que era paraquedista, foi criador do primeiro comandante do Centro de Integração de Guerra na Selva. Jorge Teixeira é um dos verdadeiros militares que honrava a farda que vestia. Inclusive, vai ser ele que vai criar o SIGS. O Jorge Teixeira aqui, ó, essa questão militar aí, durante a intervenção militar que teve aí, em 73 ele assume a Prefeitura de Manaus. Vai ficar 73, 74, 75, 76, 77, 78, até 1979. Em 79 ele é trazido para o território do Federal do Guaporé. O general João Batista Figueiredo traz ele, indica Jorge Teixeira, para ser governador do território do Federal do Guaporé. Ele, carioca, que tinha sido prefeito de Manaus, agora ele vem para Rondônia ser governador. Dia 22 de dezembro vai ser aprovada a lei de número 41, que cria o estado de Rondônia. E ele se torna o primeiro governador do estado de Rondônia. Aí, ó, essa instalação do estado de Rondônia se deu em 4 de janeiro de 1982, sendo nomeado como o Coronel Jorge Teixeira, como seu primeiro governador. Aqui é o presidente da República, o João Batista Figueiredo. Aqui o Morimoto, que era outra figura, deputado federal por São Paulo, que veio para cá, e outras figuras políticas da época aqui. O Dacessoal e outras figuras políticas da época. Teixeirão permitiu a criação de novos municípios. A transformação em estado e o surto migratório continua intenso. Aí nós vimos esse legado de Jorge Teixeira. Na agricultura, no desenvolvimento do estado, a administração de Jorge Teixeira é marcada pelo dinamismo. E ele vai falecer em 1987. Vai ser enterrado lá no Rio de Janeiro. Juntamente com o Marechal Rondônia, que é enterrado também no Rio de Janeiro. E outras figuras emblemáticas. A aula 24, ela trata sobre a rodovia Amazonas-Mato Grosso. conhecida primeiramente como 029 e depois como BR-364. Essa rodovia é imaginada ainda em 1916 por Roquete Pinto. Roquete Pinto, quando ele escreve sobre terras de Rondônia, ele já imaginava essa rodovia. A tentativa de construção foi paralisada em 1945. A primeira tentativa foi iniciada por Aloysio Ferreira, de 30 a 40, com o nome de rodovia Amazonas-Mato Grosso, que era a rodovia 029. Aí depois nós temos aí essa continuidade dessa luta aí. Aí quando chega em 1960, em 15 de março, o presidente da república cria o decreto 47. E esse decreto de número 47, 1933, a Comissão Especial de Constituição da Rodovia. Então, nós temos aí essa criação da rodovia aí. A construção da rodovia cuja instalação, a instalação por terras com centro-sul do país, torna-se possível. A obra teria concluído em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. Olha aí o traçado dessa rodovia. Ela pegando aqui, liga São Paulo até o Acre, gente. É uma rodovia que ela corta esse centro-sul do país aí. A construção da BR-364 teve a cargo da empreiteira Camargo Correia. O Quinto Bec, depois, ele tem uma participação especial aqui. E o trabalho realizado pelo Quinto Bec de concluir a construção da rodovia, de mantê-la em condições satisfatórias, o tráfico exigir. Mas tinha essa missão árdua dele, que era extinguir a estrada de ferro Madeira Mamoré. E aí o Quinto Bec trabalha na manutenção de 1960 até 1970. Foi de grande importância esse trabalho do Quinto Bec. Liga o trecho rodoviário também de Porto Velho a Guajara Mirim. Quando eles ligam aqui Porto Velho a Guajara Mirim, que eles desativam a estrada de ferro Madeira Mamoré. Chega o Quinto Bec, traz visível transformação para o território de Rondônia. Mas, alunos, vocês ficaram ligados nessa revisão e essa revisão prepara vocês para essa avaliação. A última avaliação de vocês vai ser a avaliação agora desse segundo módulo. Eu espero que vocês façam ela com tranquilidade, com sabedoria. Lembrem que eu trabalhei nesse segundo módulo, que vocês irão fazer uma avaliação bem tranquila e com uma satisfação muito grande. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer ter dado aula de História de Rondônia para vocês. Qualquer dúvida, peça para o professor presencial entrar em contato conosco no chat, tá bom? Estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço e força no coração de vocês. Um grande abraço e força no coração de vocês.